Vamos então dar continuidade à leitura do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. O que há de diferente no médium ostensivo? Você deve estar se perguntando, se todos nós somos médiums, por que eu não percebo em mim, enquanto ela aparece claramente em outras pessoas? Existe algo no médium ostensivo que o torna diferente dos demais? O que ele possui que permite mais expressiva comunicação com os espíritos? Vamos raciocinar. Colhendo informações dos instrutores espirituais, afirma Lamenet, no livro dos médiums, em seu capítulo 4. O perispírito é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, dono de infinitas modalidades de médiums e de comunicações. Os instrutores espirituais dizem mais no livro dos médiums, na sua segunda parte, capítulo 1. O perispírito, envoltório fluídico, semi-material, que serve de ligação entre a alma e o corpo, existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. As respostas esclarecem a razão pela qual todos os seres humanos são médiums. Todos nós possuímos perispírito ou corpo espiritual, que é o verdadeiro veículo de manifestação do espírito. Coletemos ainda mais amplas informações, a reflexão. Lamenet afirma que, no livro dos médiums, em seu capítulo 4, esse envoltório fluídico é responsável pela perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Kardec enfatiza que, no livro dos médiums, em seu capítulo 4, a natureza desse envoltório se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Por outro lado, há um outro fator importante a considerar, o corpo físico. Gabriel Delany, nas pesquisas sobre a mediunidade, um livro francês, no seu capítulo 1, reconhece que a mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, um dom miraculoso. Ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso. Não tem nenhuma relação, necessariamente, com a moralidade ou o grau de inteligência do médium. E cita Kardec que, no livro dos médiums, afirma, A faculdade, propriamente dita, depende do organismo, não depende do moral. Realmente, os instrutores afirmam várias vezes que a mediunidade depende da organização e pode desenvolver-se pelo exercício. Isso está no livro dos médiums, capítulo 4, 6 e 14, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, item 12. Temos, portanto, duas revelações importantes que nos auxiliarão a raciocinar. Primeiro, o perispírito condensa em si mesmo, em sua organização, a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Por isso, a medida que evolui, vai se tornando mais depurado e sensível. E dois, a mediunidade depende do organismo físico. Por isso, meus amigos, que não existe ex-médium, porque é uma característica daquele indivíduo. Entendemos? Todos que somos médiums, uns mais depurados, outros menos. Uns mais estudiosos, outros menos. Seguindo, devemos, pois, procurar, nesses dois fatores, o algo a mais dos chamados médiums ostensivos. Não é difícil concluir que, quanto mais aperfeiçoado for o espírito, mais diáfano, mais leve, mais rarefeito será o seu envoltório sutil, possibilitando exercer mais amplamente a faculdade mediúnica nos dois planos da vida. Meus amigos, é como se existisse um vidro. Para algumas pessoas, esse vidro é grosso e opaco. Para outros, é fininho, leve e transparente. Por isso que, para uns, é mais fácil perceber e, para outros, mais difíceis. Seguindo, quando o perispírito atinge esse grau maior de evolução, a matéria que é intensenciada, de que é constituído, torna-se ainda mais diáfana, assemelhando-se a uma túnica nupcial, que se referiu Jesus na parábola do festim das bodas. Vocês lembram dessa passagem? Que Jesus, que o Senhor pediu para reunir um grupo de pessoas para o festim e ele tirou de dentro dessa festa uma pessoa, porque não tinha a veste nupcial, ou seja, ela não estava depurada o suficiente para lá estar. É fácil, então, compreender, portanto, por que a faculdade mediúnica é tão presente na vida dos santos? Nele surgem, naturalmente, pela depuração da alma. Os verdadeiros santos são os exemplos mais evidentes da mediunidade ostensiva, pois ela, nele, se encontra realizada no seu mais alto grau possível. Clóvis Tavares, é um escritor, dá-nos vários exemplos disso. No livro Mediunidade dos Santos, relembra, por exemplo, alguns pontos importantes da autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Em uma passagem, ela conta uma das várias aparições de Jesus em sua vida. Diz ela, Apareceu-me Cristo, viu com os olhos da alma, mais claramente do que poderia ver com os olhos do corpo, e ficou aquilo tão bem impresso em mim, que agora, passados 26 anos, ainda me aparece como o tenho presente. Ou seja, foi para ela inesquecível. Santa Brígida também dirigia sua palavra inspirada ao povo da Suécia, seus conterrâneos, aos reis e príncipes, aos chefes religiosos e ao próprio Papa em Roma, transmitindo as palavras proféticas que ouvia das elevadas esferas espirituais. Certa vez, sentiu-se arrebatada, em êxtase, contemplou o espírito de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que esclareceu e confortou. Isso está no livro Mediunidade dos Santos. Freitas Nobre, lendo o processo de canonização do padre José de Anchieta, relatou o testemunho dos que o viram, de madrugada, todo iluminado, em estado de êxtase, levitando a muitos metros de acima da cama que dormia, ao som dos sinos da igreja, sustentado por mãos invisíveis. Isso está no livro Anchieta, O Apóstolo do Novo Mundo. Desde os profetas do Velho Testamento até nossos dias, os exemplos são inúmeros, mas os santos são os exemplos limite. A mediunidade mais comum é a de prova, os que o médium segue reencarnando até atingir o grau evolutivo superior em que não mais terá que reencarnar. Na mediunidade de prova, a criatura humana tem que desempenhar determinadas tarefas, consoante a lei de ação e reação. Nesses casos, o perispírito sofre a intervenção no mundo espiritual antes do renascimento, para que possa atuar como médium ostensível na nova experiência terrestre. É isso que relata André Luiz no livro dos Mensageiros, em seu capítulo 3. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem aqui às centenas anualmente. Ante o assombro, com a revelação de número tão grande de candidatos ao serviço na crosta terrestre, o médico desencarnado ponderou o instrutor. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Mas obteve resposta melancólica. Saem milhares de mensageiros aptos ao serviço, mas são muito raros os que triunfam. Olha que triste, meus amigos. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. Quantos médiuns preparados pela espiritualidade estão aí pelo mundo perdendo seu tempo com coisas fúteis quando vieram, quando nasceram, especializados para serem comunicadores entre os dois planos da vida. Continuando, No plano físico, ao lado dessa grande quantidade de médiuns que foram preparados para exercer tarefas específicas, polulam outros tantos, em maior ou menal grau, perturbados, em geral, que vivem encarcerados na depressão, na ansiedade, no medo, por se afinizarem mais facilmente com as mentes desencarnadas situadas nas zonas espirituais inferiores. Olhem só que informação importante. Esses médiuns, essas pessoas que nasceram preparadas para trabalharem para a humanidade, se negam a fazê-lo ou desconhecem o fato e ficam com depressão, com ansiedade, com medo, quando poderiam ser curadas apenas trabalhando com a sua ferramenta de nascimento, a mediunidade. Continuando, esse alargamento da sensibilidade tem sido explicado pelos mentores espirituais no livro O Consolador, na sua questão 383. Todos os homens têm seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade no mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela canhada dos seus cinco sentidos. Ou seja, meus amigos, a mediunidade será mais uma faculdade das cinco que já temos. Além da visão, do tato, do olfato, nós teremos também a mediunidade. Todos seremos capazes de um dia termos comunicação com nossos seres queridos ou com nossos seres protetores. Continuando. É o que nos explica também Telésforo no livro dos Mensageiros em seu capítulo 5. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva quanto aos médiuns com tarefa definida, não podemos nos esquecer de que eles são os precursores das novas aquisições humanas do porvir. Outro ponto importante é a inspiração para encontrarmos o algo mais dos médiuns ostensivos. Está na íntima relação entre o perispírito e o organismo físico, embora a sua ascendência, sobretudo o corpo físico, esse envoltório sutil está mais diretamente ligado a determinadas estruturas orgânicas que lhe favorecem as mais elevadas funções. No caso da mediunidade, é a glândula pineal. Para melhor compreendermos esse entrelaçamento, é preciso relembrar a constituição do corpo espiritual, particularmente os centros de força, os chakras, que o compõem e suas conexões com o corpo físico, como a glândula pineal e epífise, está ligada ao principal centro de força, o coronário, no alto da cabeça. Aproveitaremos para resumir as suas funções segundo as revelações espirituais, o que é o que faremos nos próximos capítulos. É, meus amigos, temos muito a estudar, seja nesse livro, seja em outros mais. O estudo nos liberta, não é verdade? Foi uma alegria estar com vocês. Eu espero todos nos capítulos seguintes.